Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, vim mostrar pra vocês algumas coisas minhas da Shein. Já tem um tempinho que tá aqui que eu não gravei pra vocês, tá? Algumas coisinhas foi eu que comprei, outras coisinhas eles que me enviaram, tá bom? Então eu vou mostrar tudo pra vocês essas roupinhas aqui atualizadas, tá? Então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Bom, gente, então vamos lá, tá? Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas da Shein que chegaram já tem um tempinho, como eu falei pra vocês, tá? Tem umas coisinhas aqui que eu vou mostrar que quem me acompanha lá no Instagram já viu porque eu fiz Reels, né? Aqueles videozinhos lá que deixo lá no Fitch, tá? Então se você não viu ainda, não me acompanha lá pelo Instagram, vou deixar o Instagram passando aqui pra vocês me acompanharem por lá, tá? Então tem coisas que eu vou mostrar aqui que quem me acompanha por lá já vai ter visto lá no videozinho que está lá, tá? Mas mesmo assim, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Pra quem não sabe, eu tenho uma bateria com a Shein, então eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar passando aqui, que é a Lana Barreto, tá? Só basta colocar lá, quando você coloca, seleciona as coisas que você quer da Shein, você vai fazer o pagamento naquela parte de pagamento lá, tem o nome assim, aplicar cupom. Então você clica lá, só coloca a Lana Barreto, tudo junto, que vai te dar 15% de desconto em qualquer valor de compra que você fizer no site. Então é qualquer valor, gente. Se for uma coisa de R$30, você colocar o meu cupom, a Lana Barreto, você vai ter desconto de 15%, tá? Em qualquer valor de compra lá, tá? As minhas coisas chegam muito rápido, inclusive eu tenho duas blusas de frio pra chegar, uma do Isaac e uma de Laura, quando eu cheguei, eu mostro pra vocês, tá? É muito rápido, gente. Quando eles postam, chega muito rápido aqui no Brasil. Às vezes demora um pouquinho quando tá aqui no Brasil, que é em Curitiba, até sair de Curitiba, tá? Mas da China pra cá, pelo menos as minhas coisas chegam muito, muito, muito rápido. Tipo assim, é surreal, não tem um, não demora, tipo, nada. E eu gosto bastante das roupas de lado, material de tudo, tudo que eu comprei até o momento, de calçado, bolsa, roupas, não tenho o questionamento de ser ruim. Tudo são peças muito boas, tá? Então, usando o meu cupom lá na Barreto, você tem 15% de desconto em qualquer valor de compras lá, tá bom? Eu vou começar mostrando pra vocês, baixa um pouquinho, filha. Eu vou começar mostrando pra vocês primeiro algumas roupas do Isaac e da Laura, tá? A do Isaac só tem uma aqui e de Laura tem duas aqui, porque as outras do Isaac tá até enchendo ele no farol. Mas eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Que inclusive essa que eu vou mostrar agora de Laura já tem um vídeo lá no Instagram, tá? Que eu mostrei lá ela aprovando, né? Toda bonitinha, toda arrumadinha. Ela e Isaac, mó engraçadinho o vídeo. Se vocês não viram, vou lá conferir, tá? Aqui, ó, pra Laura é essa calça aqui, que é um moletomzinho, tá? Muito, muito linda. E essa daqui a Laura tem 9 anos, ela vai fazer 10 anos agora, mês que vem, tá? E essa daqui é o tamanho 10 mesmo, tá? O número aqui, 140, ó. Deixa eu colocar de pertinho aqui pra vocês verem, tá? Laura é magrinha, ela é alta, então ela é bem magrinha, alta. Tá quase no meu tamanho, gente. Eu sou baixinha, né? Então, ó, a calça é assim. Tem dois vocinhos aqui, ó. Ela é muito linda, fica muito estilosinha, tá? Aí é a calça junto com a blusinha de frio, que é uma blusinha de frio cropped, tá? Olha só que coisa mais linda. Deixa eu fechar aqui pra ficar melhor pra vocês verem, tá? Então, esse é o conjuntinho, gente. Eu acho que daqui uns dias vai caber em mim. Tá? Olha só que linda, gente. Muito, muito linda. Tem bolsinho aqui também, ó. E ela é muito lindinha. Aqui é assim, aqui embaixo. Tá? Tem um elásticozinho. E ficou a coisa mais linda nela, gente. Então, é uma blusinha de frio croppedzinha, ó. De manguinha longa. Muito, muito linda, tá? Aí, do Isaac... Bom, gente, voltando aqui, tá? Quem tem criança sabe como que é. Bora lá. Vou mostrar aqui uma roupa do Isaac. Essa daqui ele não vestiu ainda. Deixa eu colocar aqui. Essa daqui é o número 7, tá? O Isaac ainda vai fazer 6 anos em novembro. Porém, o Isaac... Eu já gosto de comprar roupa pras crianças, assim, um tamanhozinho maior, tá? Por mais que o Isaac é pequenininho, ele não é grandão. E ele é magrinho. Então, eu já comprei logo o número 7. Porque daí já dá pra bastante tempo. E olha só que lindo, gente. Esse shortinho aqui. Coisa mais linda. Com bolsinho, ó. Ele não vestiu ainda esse daqui. Coisa mais linda. Olha só. Muito, muito, muito lindo, gente. Muito linda. Acho que pra uma criança que já tem 7 anos, cabe, dependendo, né? Se não for... Se for magrinha. Olha só. Muito linda aqui o short. E aqui a blusinha, ó. Que é o conjuntinho. Olha que lindo. Que tom de verde lindo, ó. Aí aqui tá a numeração. Só pra vocês verem, tá? Que é o tamanho aqui 7 que eu peguei. Muito linda, gente. Olha isso. Linda demais. E o material, gente. É surreal. Muito gostoso. Ele até deu uma chicadinha. Ó. Muito, muito, muito bom. Bom demais, tá? E outra coisa, gente. Quando eu pego alguma coisa que eu vou comprar, eu não pego lá de vendedor local, tá? Porque se vocês entrarem lá no site da Shein, tem aplicativo também. Se você colocar lá na Play Store, Shein que já vai aparecer o site deles, tá? Então, quando eu vou comprar, eu não compro de vendedor local. Porque vendedor local é os vendedores daqui do Brasil, tá? E acaba que eu vejo muitos comentários, né? Que eu participo de grupo do Face. De algumas pessoas falando que eles demoram muito pra postar. Tipo assim, uma amiga minha mesmo, ela comprou coisas da Shein. No mesmo dia, ela comprou coisas no site da Shein. Porém, o vendedor é local. E até aí, parece que até agora eu não tinha nem chegado as peças dela do vendedor local. E o da Shein já tinha chegado. Só pra vocês terem noção, tá? Então, quando vocês forem comprar alguma coisa, sempre olhem esse detalhezinho. Porque o nome vendedor local, eu acho que fica até em verde. Bem grandinho assim. Tá bom? Bora lá. Continuando. Aí, pra Laura também, eu peguei mais esse conjuntinho aqui, que é o tamanho 140, tá? Olha só que lindo, gente. Que é uma blusinha cropped branquinha. Muito, muito linda. Aqui o tamanhozinho, ó. 140. Ela é muito linda, gente. Pô, muito gostosinho. Aí ela já usa com... Que é transparentezinha, né? Com sutiãzinho. Aí essa blusinha aqui. E essa calça também aqui, tipo moletom. Muito linda. Olha isso, gente. Tem umas borboletas aqui, ó. Linda demais. Nossa, muito gostoso. E também, ó, tem bolsinho, tá? Dois bolsinhos aqui na frente. Coisa mais linda. Todos os links eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, tá? Então, essa daqui também é de Laura, tá? Então, agora eu vou começar mostrando pra vocês. Ah, tem uma coisa aqui de Alexandre que eu vou mostrar também. Gente, olha isso. Essa jaquetona aqui de Alexandre, ó. Que linda, gente. Gente, e é um tamanho M, tá? Que jaqueta top. Parece um cobertor, gente. Olha isso aqui. Isso é da Shein, gente. Sério. Surreal. Olha isso. Muito, muito, muito gostosinha. E aqui é o tamanho M, tá? Quem me acompanhou no Instagram já viu que a Alexandre fez um wheels também vestindo a roupa, gente. Tem todo mundo pra modelar, ó. Tem bolso aqui, bolso aqui também. E eu vou abrir dentro aqui pra vocês verem, tá? E dentro, ó. Tem esse bolso aqui, ó. Caso você queira colocar a carteira por dentro. Gente, olha isso. O frio que tá fazendo aqui em São Paulo, o negócio aqui esquenta que você soa. Olha isso. Ela é muito... Deixa eu colocar só pra vocês verem. Ela é muito tudo, gente. Essa jaqueta é muito... Nossa. Parece que você tá com um cobertor. Sério, gente. De tão fofa que ela é. Olha isso. E dá pra você usar tanto assim, né? Assim, fechar. Como gola alta. Assim, né? Gola alta aqui. Pera aí. Por conta do cabelo. Tipo assim, ó. Tá? Nossa, é surreal. E ela... Tem... Pra aí que eu vou mostrar pra vocês. Como eu tirar ela. Ó. Olha isso. Aí tem os bolsos aqui, ó. Bolso. Né? Tem todos os dois bolsinhos do lado. Tem o zíper. E embaixo também, ó. Nessa parte aqui, ó. Aqui. É assim, ó. Tem esse elásticozinho. Gente, olha isso. Ó. Meu Deus. No frio. Gente, olha isso. Que fofura. Fofura demais. Da Shein também. Alexandre. Amou, amou demais essa jaqueta. Amou demais. Ela é muito top, gente. Confortável demais. E na manga, ela é assim, ó. Deixa eu virar aqui só pra vocês verem, ó. A manga é assim, ó. Não é fofinha, né? Com esses pelinhos, mas é assim. Que é super quentinha também, tá? Nossa. Essa jaqueta aqui é de 10 de 10, gente. 10 de 10 sem pensar duas vezes. É muito, muito linda. E confortável, né? Sofinho. Material super gostoso. Ó. Atrás. E a frente. Tá, ó. Deixa eu dar pra vocês verem aí, né? Então, essa daqui é de Alexandre. Ele amou muito. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Deixa eu colocar também uma blusa de frio minha aqui. Essa daqui chegou tem algumas semanas, né? Quem me acompanha no Instagram também já viu. Essa daqui é minha de frio. Ai, que coisa mais fofa. Eu já usei ela. Ela é tamanho M, tá? Tô usando. Menina, daqui a pouco eu tô no P. M, ó. 38, ó. Mzinha. Comprei assim, meu Deus do céu. Será que não vai ficar apertado? Gente, isso aqui. É uma fofura que vocês não estão entendendo. Uma fofura que fica também, ó. Tem um elásticozinho. Ai, gente. Uma fofura que vocês não estão entendendo. Nossa, é muito top. Muito perfeita essa blusa. Olha isso. Parece que eu tô com cobertor. E aqui não tem bolsinho, tá? É só tipo de enfeitinho. E os botões aqui, eles fecham, tá? Eles fecham bonitinho, ó. Fecham bonitinho. Deixa eu fechar só pra vocês verem. Olha isso. Gente, e ela é grandinha, tá? Ó, bem grandinha. Super fofinha. Quentinha demais, gente. Olha isso. Muito quentinha. Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. Ainda fecha mais uma aqui, ó. Frio daqui de São Paulo. Pede. Olha. E é bem elegante, né? Eu acho bem elegante ela. Bem chique. Parece cara de rica nessa cara, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu gostei demais, 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 demais dessa daqui. Nossa, é muito linda. Dá vontade de pegar vários desse mesmo, assim, sabe? Porque ela é muito quentinha, gente. Parece que você tá com um cobertor. Sério. Sério demais. Ela é muito top. Muito top mesmo. Gostei muito. E o link vai tá aí, ó. Pra vocês, tá, ó. Como que ela é. Linda, linda, linda. E ela não chega a ser brancona. É tipo um begezinho. Não é branco, branco, branco. É tipo um begezinho. Não chega a ser brancona, não. Um cremezinho, tá? Vou mostrar pra vocês também. Essa daqui. Essa daqui é tamanho L, tá? Que é tamanho G. Aqui no Brasil é tamanho L. Que é o quê? Uma calça. Uma calça, tipo, social, né? Que fala, né? Aí o zíper dela é aqui do lado. E isso daqui. É sobretudo, né? Sobretudo, né? É blazer que fala, gente. Ó. Negocinho da Shein. É tamanho L, ó. 40, 42. Porém, eu já emagreci bastante. Já faz de bastante medida depois que isso daqui chegou, tá? Ela tem esse negocinho aqui, ó. Na, na, na parte do, nessa parte aqui. E a manga dela, gente, é assim, ó. Só que ela ficou muito grande. Tipo, não grande no braço. Tipo aqui. Vou provar pra vocês verem, tá? Olha só aqui a manguinha dela, como que é, tá? E ela não fecha, tá? Ela não tem botões. Aqui é só de enfeite também. Vou provar pra vocês verem, tá? Então, pera aí. Deixa eu provar a calça. Gente, coloquei aqui a calça pra vocês. Eu tô levantando um pouquinho aqui a bruta pra vocês verem, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Mas, ó. A calça, ó. Já tá até um pouquinho mais folgada, ó. Tá vendo? Já tá até um pouquinho mais folgada. E ela ficou muito boa. Eu gostei bastante dela. Ó, aqui atrás. Tá? Ela ficou justinha. Eu tô até com salto aqui, né? Ela ficou justinha. Deixa eu ver se eu consigo baixar um pouquinho aqui pra vocês verem. Pera aí. Só pra vocês verem aqui um pouco a calça. Ó. Tá vendo? Eu consegui. Ela ficou bem perfeitinha aqui, ó. Tá vendo? Perfeita mesmo. Gostei super dela. Muito, muito, muito. Material muito bom. Muito bom mesmo. Tá? E eu vou colocar aqui a blusa só pra vocês verem. Que eu achei que ficou muito, muito, muito grande na manga. Mas, eu não sei se o modelo é assim mesmo, né? Ou não, mas é porque eu que sou baixinha demais, ó. Tá vendo? Olha só. Passando aqui do bumbum, ó. Tá vendo? Onde tá? É bonito. É bonito. É bonito. Porém, eu acho que ficou muito grande em mim. Deixa eu só subir aqui de novo. Só pra me tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor assim pra vocês. Ó. Tá vendo? Olha só. E aqui a manga dela é assim, ó. Tá vendo? Como eu já tinha mostrado pra vocês. Assim, que ela tem um... É coisadinha assim do lado. Dentro, né, ó. Toda franzidinha. Eu achei muito bonito. Porém, eu só achei, como eu falei, longo essa parte aqui mesmo. Eu não sei se é porque eu que sou baixa demais. Mas, é muito bonito. Gostei bastante a cor também. Esse tomzinho assim, ó. Um verde bem bonito mesmo. Tá? Deixa eu ver agora aqui. Ficou melhor, né? Calma aí, gente. Mas, é isso, ó. Tá? Um conjuntinho. Mas, a calça ficou... A calça eu aumente demais. Demais mesmo. Ficou perfeito assim. Parece que eu tirei minhas medidas e falei, ó, moça, faz assim, assim, assim da calça. Porque caiu como uma luva. Mesmo antes de estar um pouquinho folgada, ela já... Quando chegou, né, que eu provei, ficou perfeito. Mas, já tá, ó. Eu tenho, ó, uma folguinha aqui, né? Glória a Deus. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse vestido. Que eu já usei ele também. É um vestido longo, lindíssimo. Eu já usei ele também. É... No mês de julho, que teve o evento da minha distribuição, da Realeza. E eu fui com ele, gente. Ele é muito lindo. Muito, muito lindo. E ele é longo, ó. Ele tem uma fenda aqui. Tá? E, gente, ele é... Ele é... Com esses negocinhos aqui, ó. Com esses brilhinhos aqui. Tá? As costas deles é simplesmente linda. Toda assim, ó. E eu vou provar ele pra vocês verem. Gente, pensa no outro vestido que caiu como uma luva quando chegou. Caiu assim, como uma luva. E ele é tamanho... L também. Que é o tamanho G. Exatamente, ó. Ele é o tamanho L. Tá? Tamanho G aqui no Brasil. A única coisa que me incomodou nele... Porque ele é bem longo. Mesmo eu usando o salto, ele arrastou no chão. Então, assim, a única coisa que eu faria nele era, tipo, mandar alguém arrumar pra encurtar um pouquinho ele. Porque mesmo eu usando o salto no dia, ele ainda ficou arrastando no chão, sabe? Porque eu realmente sou muito baixinho mesmo. Mas se você tiver 1,70, 1,65 e ainda usar o salto, eu acho que ele vai ficar na medida certa, né? Eu tenho 1,58, usei o salto, mas mesmo assim ele ficou arrastando, né? Mas eu vou provar ele pra vocês verem. E outra coisa, gente, ele não pinica. Porque dentro ele é todo forrado. Ele é todo forradinho. Então, assim, não incomoda nada. Zero incômodo. Vou provar ele pra vocês verem, tá? Gente, coloquei aqui pra vocês verem, tá? Já vou abaixar aqui a câmera. Aqui na frente ele fica assim, tá? Olha só. Prefiro usar sem sutiã, né? Até porque fica melhor. Olha só. Muito bonito. Aí as costas. Assim. Tá? Então, ele é bem bonito nas costas. Eu, particularmente, ele tem um zíper aqui também, tá? Bem pequeno. Dá nem pra ver, né? Que tem zíper, mas ele tem um zíperzinho. As costas é assim. Tá? E eu vou baixar um pouquinho a câmera pra vocês verem, tá? Peraí. Baixa aqui. Ó. Tá vendo? E ele é muito longo, gente. Olha isso. Tá? Ele realmente, ele arrasta no chão, ó. Tá vendo? Porque eu sou baixinha. E ele tem a fenda aqui, ó. Que dá todo um charme também. Muito bonito. Então, quando eu andava, eu tinha que dar uma levantadinha assim. Porque, se não, não ia, gente. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Tá vendo? Mas ele é muito, muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu super gostei. E eu até dei mais uma emagrecidinha, ó. Ainda dá pra ver um buchinho aqui. Ainda dá pra ver um buchinho aqui, ó. Porque como ele é bem coladinho, então ele vai marcar. Infelizmente, ele vai marcar. Mas a fenda é linda, gente. Muito, muito lindo. E aqui, ó. Como que ele é aqui, ó. Tá vendo aqui a barra dele? É assim. Então, eu só mandaria cortar mais ou menos uns três dedos. Entendeu? Pra ele não arrastar no chão pra mim. Ó. Porque ele fica realmente... Eu tô de salto aqui. E ele ainda continua arrastando no chão. Mas ele é simplesmente lindo. Simplesmente lindo mesmo. Deixa eu arrumar aqui. Ele é muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Nossa, eu amei, assim. Quando ele chegou, que eu provei, eu falei... Meu Deus, eu fiquei apaixonada. Tem muitos, muitos bonitos lá. Muitos mesmo. Tipo assim, vestido de formatura, pra casamento. Vai pra uma festa, de gala. Enfim, gente. Lá tem uma infinidade de vestidos, assim, de festa. Longo, curto, com manga, sem manga, decotado, sem decote, sem brilhinho. Gente, você fica assim... Se você quer comprar algum, tipo, você fica... Meu Deus do céu. Qual que eu compro? Porque tem muitas variedades... Variedade de cores, então, é surreal. E o que eu indico pra vocês? Se quer ir pra uma festa, quer um vestido, tipo... Compra com um mês. Um mês e pouquinho de antecedência. Pra dar tempo chegar. Você provar. E se precisar fazer algum ajuste no vestido. O meu, esse daqui, não precisou fazer. No caso, só faria agora na barra dele pra ficar um pouquinho menor. Mas, assim, eu fui com ele mesmo jeito. Porque na hora que eu coloquei, ficou perfeito, tá? Mas, é isso. Vou provar agora pra vocês essa calça aqui também. Porque essa calça eu já mostrei lá no Instagram, ó. Ela estica, tá? Ela é o tamanho M. Ela é o tamanho M. Eu fui ousada quando eu peguei ela. Ela é o tamanho M, porque essas peças daqui, gente, chegaram em no mês de julho, tá? Então, assim, quando ela chegou pra mim, ela ainda tava... Ela... Eu vesti ela, né? Tem até um vídeo lá no Instagram, como eu já falei. Eu vesti ela, porém, eu senti que ela ficou bem justa. Tipo assim, ficou bem justinha mesmo. Aí, eu já vestindo ela hoje, ela já está mais folgada. Bem mais mesmo. Vou provar ela aqui pra vocês, tá? E mesmo ela tendo, ó, um... Ela esticando assim. Quando ela chegou pra mim, eu senti que ela ficou bem justa mesmo, tá? Então, vou provar essa calça aqui pra vocês verem. Ela é muito linda, gente. E modela o corpo, que vocês não estão entendendo. Pera aí que eu já volto. Gente, já deixei a câmera baixa aí pra vocês verem essa calça, tá? Ó. Só dar levantadinha aqui na bruta pra vocês verem o quanto que ela já tá, ó. Tá vendo? O quanto que já... Quando ela chegou, como eu falei pra vocês, mesmo eu vestindo ela, eu senti que ela ficou bem justa. E agora ela já tá bem mais folgadinha. E olha só, que linda, gente. Ela modela muito bem o corpo. Lógico que, né, eu ainda preciso perder um pouquinho de barriga, né? Porque fica aqui, ó. Deixa eu ficar assim que eu tô mais claro. Fica uma pochetezinha aqui incomodando ainda. Então, dá uma elevaçãozinha. Se tivesse mais retinho, ficaria bem melhor. Mas, por enquanto, ela tem todos esses botões aqui, tá? Tem bolsinho aqui, ó. Não é muito fundo, mas cabe aqui, vai, um dinheirinho, uma chavinha. Tem um bolsinho pequenininho aqui também, tá? E atrás, ela é assim. Tem dois bolsos aqui, ó. E atrás ela é assim, tá? Olha só. Gostei muito, muito, muito dela. Muito mesmo. Dá até pra usar com uma blusinha assim mesmo. Uma blusinha mais socialzinha, uma coisa mais elegante, né? Com... Tô aqui com... Descarpãozinho aqui, ó. E ela é muito, muito linda, gente. Eu sou apaixonada nessa calça. Eu ainda não usei ela, tipo assim, pra sair, tá? Só provando mesmo. Mas, ela é muito, modela muito, sabe? Parece que ela se ajusta ao seu corpo, sabe? É surreal. Surreal mesmo, tá? E agora, eu vou mostrar... Opa! Deixa eu arrumar aqui vocês. Desculpa, tá subindo e descendo vocês. Agora, eu vou mostrar pra vocês algumas roupas de academia. Que é o quê? Esse conjuntinho aqui, que já tá super mega folgado em mim. Esse conjuntinho aqui, gente, dá cheio. Eu amo as roupas, dá cheio de academia. É tamanho L, ó. Tamanho G, tá? Então, é um conjuntinho. Essa calça aqui, ela não tem costura, tá? E eu gosto muito dela por conta disso. Ela não tem costura. Assim, sabe? Nem na frente, nem atrás. Aí, e é o topzinho. Últimamente, eu não tenho nem usado mais o top. Eu já tenho quase um mês que eu não tenho usado muito. Porque ele já está muito folgado aqui, gente. Quando ele chegou, ele estava justinho. Perfeitinho. E agora, tá muito folotezinho, sabe? Aqui. Então, fica me incomodando, ó. Aqui o top da calça, tá? Aí, tem essa blusinha aqui também que eu peguei. Só que ela é um pouquinho transparente. Tipo assim... Vocês vão entender quando eu vestir ela, tá? Porque eu gosto de... Quando eu vou treinar superiores, eu gosto de usar blusa de manga, tá? Olha só. Aí, ela tem uns... É meio que furadinha aqui, tá? E ela é o tamanho M também. Eu peguei tamanho M, ó. Tá vendo? E tem mais esse conjuntinho aqui também. Que é tamanho... Deixa eu ver aqui. Já vou mostrar tudo pra vocês. Deixa eu mostrar logo eles antes. E todos eles, gente, vêm com bojo, tá? Porém, ó. Eu retiro, ó. Tá vendo? Eu tiro. Esse aqui estava até no varal que eu usei ele. Acho que... Nem sei que dia que eu usei. Acho que é quarta-feira. Aqui não tá falando o tamanho. Até. Aqui, ó. Tamanho L. Aí, esse daqui eu ainda tô usando porque tá bom ainda. E a calça dele... Aí, já essa calça aqui é aquele modelo que falam que é empina bumbum, uma coisa assim. Mas vai empinar de quem tem, né, gente? Quem é batidinho assim não vai modelar nada, né? Modela... É uma calça, assim, topzera. Mas, tipo assim, ela vai modelar aquilo que você já tem. Se você tem pouca coisa, ela vai modelar aquilo que você tem. Não é que você vai vestir a calça e que você vai ficar com o bumbum enorme, não. Vai modelar aquilo que você já tem, tá? Se você não tem nada, não vai por causa do jeito que você tem. Ó, e essa daqui, ela já tem um... Esse coisinha aqui, tá? Olha só. E aqui na frente não tem nenhuma costurinha. E ela é muito, muito linda. Veste bem. Vou provar também. Aí, eu tenho esse topzinho aqui também, que é da Shein. Que eu amo esse daqui. Deixa as costas top, top. Só que eu só uso ele... Eu não uso no dia de superiores, né? Porque eu tenho vergonha de levantar, assim, o braço. Ficar, sabe? Minhas axilas, elas não são muito clarinhas, né? Tenho trabalhado nisso aí há alguns meses, né? Já melhorou bastante, né? Mas me incomoda ainda. Então, eu gosto de treinar superiores de blusa de manga. Aí, assim, eu vou com a blusa assim. Coloco uma blusa por cima, uma regata por cima. Mas as costas ficam assim mesmo. Mas eu gosto dela. Olha só. Ela é muito linda. E tem mais essa calça aqui também. Olha só. Que linda, gente. Essa calça aqui já é tamanho M. Essa calça é tamanho M. E o top... É tamanho M também. Ó. E o top é tamanho M, tá? E atrás dela é assim. E eu já vou mostrar pra vocês, tá? Aí eu já provo tudo de uma vez logo aqui. As últimas roupas são as peças de academia. Ó, gente. Coloquei aqui o conjuntinho. Baixei a câmera pra vocês verem, tá? O top, ó. Ele já está muito bem folgado aqui, ó. Tá vendo? Fogado. Olha só. Então, eu nem tenho usado muito mais ele. Só uso a calça. Mas... Porque eu acho o top muito folgado. Às vezes eu tô correndo na esteira, sabe? Aí fica me incomodando. Então, ele já tá bem folgadão. Porque eu já perdi muita medida aqui. Muita mesmo. E a calça também já tô sentindo ela bem mais folgadinha aqui, sabe? Essa partezinha aqui. Como eu sempre falo pra vocês, né? Quando eu tô fazendo vídeo de roupa, assim. Que é uma parte que ainda me incomoda bastante. Então, até sair isso daqui, né, gente? Onde tem mais acúmulo de gordura aqui em mim. Que me incomoda muito, né? Porque quando eu uso uma roupa mais apertada, vem tudo por aqui, né? Então, eu acho que é o lugar mais difícil de... De tá perdendo medidas, assim, né? Eu perco, né? Porém, como tem muita gordura, aí demora mais. E essa calça, gente, eu amo. Se eu pudesse, eu ia todo dia pra academia com ela. Porque eu amo demais. Gosto muito, muito dela. Muito mesmo. Ela é muito top, gente. Maravilhosa essa calça. E eu não vou assim pra academia. Aí, de vez em que eu tô aqui, eu ainda coloco uma regatinha por cima. Porque eu fico com vergonha, né? Eu fico com vergonha, gente. É meu jeito. Tem gente que vai assim, que tá bem mais acima do peso, mas não tem vergonha. Eu tenho, então eu não me sinto bem. Então, eu sempre coloco uma regata por cima aqui. Tá? Então, gosto muito dessa calça. Vocês não estão me entendendo. Se eu pudesse, eu... Ai, depois eu vou até dar uma radinha na cheia pra ver se tem dessa daqui, desse material aqui. Mais pra mim comprar. É tipo um canelado, sabe? Nossa. Mas se eu comprar agora, é só o tamanho M. G, eu já sinto que já tá bem mais esfogado em mim. Né? Eu já tô, ó. Até aqui já tá... Tá aparecendo aqui. Ai, que delícia. Ai, eu fico tão beijinha. Ai, Jesus. Vou provar outra agora. Bom, gente. Esse daqui já é o outro conjuntinho, ó. Esse daqui já fica... É o mesmo tamanho... É o tamanho L também. É o tamanho G. Porém, esse aqui é mais firminho, tá? Então, ó. Eu uso ele super tranquilo. Ele é super firme, gente, ó. Muito, muito lindo. As costas dele é assim, tá? Gosto bastante dele. E aqui a calça, ó. Gosto também dela bastante. Nossa, é muito macio essa calça. Nossa, muito gostosa mesmo. E atrás, ela é assim. Olha só. Esses desenhos aqui. Tá? Muito linda essa parte branca aqui dela, ó. As coxinhas da negra já tá ficando... Já tá dando uma definidinha. Mas eu gosto bastante, gente, dessa daqui também. Muito, muito linda. Gosto muito, muito, muito. Olha só. Linda demais. Tem o detalhezinho aqui, ó. Na perna. Aqui embaixo também. E agora eu vou provar a outra, que é a calça rosa. Uh! O controle caiu. E o topzinho aqui, tá? Não vai combinar nada as cores, né? Mas bora lá. Bom, gente, ó. O último topzinho e a calça, tá? Não é conjunto esse daqui. Mas é pra vocês verem. Olha só. Eu amo demais esse top. Olha só. Amo demais. Porque ele é todo trançado. Tipo, se você tiver com as costas toda malhada, toda musculosa, gente, vai ficar lindo. Tá? E a calça. Essa daqui é assim. Olha só. Atrás ela é assim, tá? Essa daqui, gente, diferente das outras, essa daqui eu acho que ela tem um pouco mais de transparência. Pode ser que vocês não percebam no vídeo, porque, né, eu tô com a parte de baixo com um tonzinho de pele, né? Então, uma coisa clarinha. Agora, se você usar uma calcinha escura, preta, vai dar transparência. Essas outras que eu mostrei pra vocês, a vermelha e o do conjuntinho branca, ela é zero transparência, tá? Essa daqui, de todas que eu tenho, da Shein, é a que é a mais transparentezinha, que eu acho. Eu acho que no vídeo, ainda bem que não dá pra mostrar, mas é a que eu mais acho transparentezinha, é essa daqui. Todas as outras que eu tenho é zero transparência, tá? E ótima, já fiz... Sempre eu uso essas daqui, teste, pra fazer agachamento, né? Então, eu já fiz em casa, assim, tipo assim, pra testar se não ia rasgar nem nada, né? Deixa eu levantar aqui a câmera. Como eu ia falando, já fiz teste em casa, assim, pra ver se não ia rasgar nem nada. E passou no teste de agachamento, já fiz lá na academia mesmo, agachamento livre, com as barras nas costas, nos aparelhos. E até agora, não, não. Tá? Então, aprovada todas as... Todas que eu tenho da Shein, tá aprovada no teste de agachamento. Porque não rasgou, não, tá? Esse topper é muito bom, gente. Ele é muito firme, muito firme mesmo. Eu amo demais ele. Nossa! Muito, muito, muito firme, tá? E eu vou colocar só essa blusinha aqui por cima, pra vocês verem, tá? Por cima mesmo. Olha só. Tá vendo? Então, se eu usar, assim, com um sutiã branco, um vermelho, dá uma levezinha transparência, né? Olha só. Mas a blusa é assim. Tampa um pouquinho aqui atrás. E ela é bem gostosinha, gente. Como eu tô, né, com a barriguinha ainda, então marca, marca bem. Tá? Dá uma marcadinha assim, tá? E ela é muito gostosa. O pano é muito gostosinho. Tem, tipo, uma telinha, telinha aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. A cor da blusa, do topzinho. E ela é muito... Muito... Muito gostosinho, o pano. Muito gostosinho mesmo. Então, assim, pra aqueles dias que tá bem quente, sabe? E, então, maravilhosas. E é isso, gente. Acho que eu mostrei tudo aqui pra vocês, tá? Das coisinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, todos os links vai estar aqui fixado no primeiro comentário, tá? Os links de todas as peças aqui. E todas as peças que eu peguei, os tamanhos. Eu já falei os tamanhos pra vocês, tá? E é isso, gente. Minhas peças aqui é só entre M e L, né? Que é o tamanho G, tá? Mas agora eu só tô comprando mais M mesmo. Porque, justamente, pra não querer pegar o G mais. Tá bom? Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Comenta aqui... Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Se vocês já fizeram comprinha lá na Shein usando o meu cupom. Lembrando que você tem 15% de desconto usando o cupom ALANA BARRETO em qualquer valor, tá, gente? Então, maravilhoso lá. Então, aproveitem bastante o cupom pra vocês fazerem as comprinhas de vocês, ó. Já vão se antecipando aí, né? Fazer roupa de Natal, de Ano Novo, pro Réveillon, né? Pra chegar antecipado. Se você precisar ajustar alguma coisa, já tá chegando rápido. Porque eu acho que quando vai chegando o final do ano mais, assim, né? Lá pra novembro, outubro, novembro. Eu acho que as pessoas que começam a comprar mais, pode ser que dê uma atrasadinha maior, né? Então, o prazo de entrega seja maior. Então, aproveita. Já vai se antecipando agora pra comprar suas coisas aí. Pra ficar linda, linda, linda. Porque tem roupa linda, gente. Nossa. Não tem só coisa de roupa, tá? Tem artigos pra casa também. Cozinha, papelaria, enfim. Uma infinidade de organização de... Esses organizadores tem muita coisa lá. Não é só roupa, não. Sapato, enfim, bijuteria, brinco, bolsas, óculos, carteiras. Eu comprei esses dias duas carteirinhas também maravilhosas, tá? Então, aproveitem bastante. Usando o meu cupom ALANABARRERA, tá bom? Então, era isso. Um mega beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.